E olha gente, hoje de manhã um susto para o motorista de um caminhão na zona norte de Prudente. Um buraco engoliu a frente do veículo. Dá uma olhada. O caminhão baú passava por um cruzamento no Parque São Judas Tadeu, quando a frente do veículo foi engolida pelo buraco. No local, a Sabesp faz uma manutenção em tubulações. Já havia uma cratera e o peso do caminhão abriu outro buraco ao lado. O trânsito precisou ser interditado e deve gerar transtornos, já que a rua é uma rota do transporte coletivo. Além disso, o abastecimento de água nas casas da Redondeza também foi interrompido. O motorista do caminhão, que não teve a idade divulgada, nada sofreu. Imagina o susto, está passando ali pela rua quando de repente o asfalto cede e o caminhão cai. Me dá as imagens de novo, só para eu mostrar rapidamente para quem está em casa. Olha só o caminhão, ficou com as rodas de trás para cima, o bico do caminhão baú ficou para frente. Ainda bem que o buraco não era tão fundo, senão a tragédia poderia ser ainda maior. A gente tentou contato com a Sabesp para pregar esclarecimentos sobre esse caso, mas a gente não teve um retorno até agora.